E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, a você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, fazia tempo que eu não gravava, né? Mas nós temos aquele trato, tem notícia, eu venho, a gente bate um papo, se não tem, eu não vou ficar enchendo linguiça de vocês, fazendo vocês perderem o tempo de vocês. Então eu fui juntando umas notícias que saem todo dia, uma coisinha, outra, e aí, então hoje tem um vídeo um pouquinho maior, eu vou falar de alguns assuntos aí que eu queria que você comentasse, que a gente conversasse, pra esquecer um pouco os problemas aí que não tá fácil, hein? Não tá fácil. Então a gente combina isso, quando tiver notícia eu venho, a gente conversa, se não, a gente vai, você fica de olho aí nas notificações e a gente vai conversando, tá bom? Antes, só lembrar, na época difícil tem um curso legal aí que meu amigo Léo tá oferecendo pra vocês pela internet pra ganhar dinheiro em casa, pra gente fugir dessa crise aí, desses problemas todos, vou deixar o link no primeiro comentário do Instagram dele, e se você quiser entrar em contato é uma maneira de você ganhar dinheiro em casa, eu vou fazer assim que eu tiver um pouco de tempo, vou atrás desses cursos aí também, porque tá difícil pra todo mundo, todo mundo enfrentando os problemas, então o Léo é um amigo, um parceiro do canal já há algum tempo, vou deixar o primeiro comentário aí pra você, se você estiver interessado, o curso é bem legal, acho que nesse momento tão complicado a gente, né, não custa nada, a gente busca novas opções, agora todo mundo vai ter que se reinventar. Por falar nessa crise toda aí, eu comprei a máscara, vocês viram a máscara que o São Paulo lançou, são as cores pretas, vermelha e branca, essa aqui ó, eu comprei a vermelha, que é a venda, a parte da venda vai ser revetida pra instituições de caridade, só que é o seguinte, eu, não sei se vocês repararam, mas eu tenho um nariz um pouco grande, então olha como fica a máscara, quase não dá pra cobrir o nariz e a boca, dá uma olhada, ó. Ó, ou você cobra a boca ou cobrir o nariz, quase não dá pra fazer os dois, então eu achei bem, né, R$69, seis pares, achei uma bica, comprei pra ajudar, mas acabei gostando mais dessa aqui, que eu comprei de um camelô na porta do supermercado, ó, que é bem melhor, que ela cobre todo o meu pequeno nariz e até aqui embaixo, ó. Eu achei que essa aqui é muito melhor, achei mais bonita até, mas comprei pra ajudar, inclusive no meu Facebook, você pode continuar postando lá, se você tem um serviço de delivery ali, algum serviço que você queira divulgar, minha página do Facebook tá à disposição pra você. Fala-me em máscara, teve lançamento, talvez seja hoje, hoje é que tô gravando quarta-feira, bem de manhãzinha, às 7 horas da manhã, porque eu acabei de tirar do trabalho. Talvez seja hoje a Didas Lance, né, com a camisa número 2, que vazou a imagem dela na internet, vazaram algumas imagens que você tá vendo aí agora, muita gente, a grande maioria, pelo menos das pessoas que eu ouvi, detestou a camisa, eu postei no meu Twitter também, no R Barolo e no blog do Barolo, detestou principalmente a parte de trás da camisa, que tem um negócio, um curso vermelho, eu acho o seguinte, eu não gostei, é que você comprando, aí vem, patrocínio, isso aqui, fica legal, mas essa parte de trás da camisa, não consigo entender, esse buraco vermelho aí, não gostei, vamos ver, deve ser, quando sai esse tipo de vazamento assim, perto do lançamento, é fatal, então eu acredito que vai ser essa camisa mesmo, que você viu, queria muito saber a sua opinião, então talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha sido lançado oficialmente. Eu não gostei principalmente da parte de trás da camisa, eu acho que tem essa tradição de ser tudo listrado, tem camisas tão bonitas que a Adidas, a própria Adidas fez, na década de 80, que eu gostei muito mais, mas quero saber a sua opinião, porque, opinião de contas é o que interessa pra nós, né? Por falar em venda de jogador, o Anthony, vocês viram, o Anthony vai receber uma bolada a mais aí, pela venda do Edson Paulo, vai receber uma bolada a mais, porque é o seguinte, o Campeonato Holandês se encerrou, né? E abriu a possibilidade do Anthony ficar mais um tempo, só que a promessa é pra liberar no dia 1º de junho e se apresentar no dia 7, deve acontecer isso mesmo. O que aconteceu? Em fevereiro, quando ele foi vendido, antes desse problema que a gente tá enfrentando, ano, a taxa do euro era 4,62. Hoje é diferente, a cotação é de 6,30. Então, a diferença brutal de valores giraria em torno de 17,7 milhões, a negociação toda é 17,7 milhões, e essa diferença seria de mais ou menos 26 milhões de reais a mais pro São Paulo, por causa dessa cotação do dólar. Em julho, até julho pode diminuir aumentar, e só lembrando, no meio do ano, agora o Ajax paga a primeira parcela, no valor de 9.750 euros, mais ou menos, e no final do ano paga a segunda. Então, vamos ver como é que vai estar a conversão pro euro em julho. Mas, a gente tá esperando. O restante, os 6 milhões restantes de euros, o Ajax vai pagar no final do ano. Então, o São Paulo ganharia 26 milhões de reais a mais, por causa da cotação do euro. Pelo menos uma notícia boa aí. Tem um dinheiro pra receber, que o São Paulo tá pra receber. Vou falar bem rapidamente pra vocês, ó. O São Paulo tem pra receber, nessa época tão importante de grana. Bolívar, 101 mil reais, pelo empréstimo do atacante Tomás, em janeiro de 2019. O Nantes, da França, deve 169 mil pro São Paulo, formador do Meia Lucas Evangelista, e pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, referente à compra do jogador, né, junto ao Dinesi. O Nantes também deve... O Ascoli, da Itália, deve 906 mil pro São Paulo, por conta da compra do Miguel Alcântara em setembro do ano passado. O Tottenham ainda deve 2 milhões, 340 ao São Paulo, por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, por causa do Lucas Moura, que foi formado pelo Tricolor, e aí junto ao PSG e tal, ainda PSG em janeiro de 2018. O Porto deve 3,462 milhões pela compra do Éder Minitão, em julho de 2018, e também o Porto deve 13,587 milhões pela compra do Inácio, corre e fala, não lembro desse cara, em julho de 2016. Porto e Morense deve 4,529 mil pro São Paulo pela compra do Lucas Fernandes em agosto de 2019, e o River Plate tem a história do prato dos 18 milhões, que ainda deve a multa, então o São Paulo tem uma grana pra receber, e quem sabe essa grana que o São Paulo receba aplaque um pouco a fúria dos conselheiros que pediram um clima de guerra no São Paulo, nesse final de mandato do Leco Leleco Leco. Alguns conselheiros pediram na justiça que o Leco fosse afastado por gestão temerária, por causa das dívidas, querem ver contratos, então o clima de guerra agora vai esquentar cada vez mais, só não tá mais em guerra ainda, porque tá todo mundo em casa, porque senão, aquele bando de incompetente, que pra mim é tudo um bando de competente, se salvam raríssimas exceções, pra mim todo mundo que administra ter sua cota de culpa de São Paulo tá nessa situação. O clima tá de guerra, conselheiros ali, oposição, situação, nego querer tirar o Leco, agora não adianta, né, agora o campeonato tudo parado, o Leco vai sair no final do ano, agora não adianta fazer esse jogo de cena aí pra pedir a saída do Leco. Eu espero que esses caras se acertem, que pensem no São Paulo primeiro, deixem um pouco a vaidade de lado e pensem no tricolor, por mês e no clube, pra reestruturar, pra fazer esse clube ser grande de novo, vamos ver aí os candidatos aí que podem oferecer, tem o Casares, tem o Natel, tem o Marquarelo Coelho, não sabe se vai ser candidato ainda, tá saindo uma notícia aí nas redes sociais, é uma entrevista antiga do Marquarelo, ele não confirmou ainda, vamos torcer. Por falar em Natel, a gente teve, o São Paulo tá de luto, né, morreu nessa segunda-feira, aos 99 anos, o Laudo Natel, que foi um dos importantes dirigentes do São Paulo, lá atrás, ajudou na construção do Morumbi, ele é tio do Roberto Natel, que pode ser o candidato da oposição, que hoje é o vice-presidente do São Paulo, tá tretado com o Leco, por causa daquela história do HAC, então o Natel, pesa-mes, luto, tranquilidade pra família, conforto pra família, é o que eu desejo, mesmo aos 99 anos, um nome muito importante na história do São Paulo, espero que nessas eleições aí, esses grandes nomes do São Paulo inspirem esses candidatos aí, porque tá difícil, hein, tá difícil, eu vou ficar acompanhando esse clima de guerra, tenho só várias informações, eu vou ficar tentando atrás dos bastidores pra vocês, porque eu acho que esse assunto é muito especial, é muito interessante pra gente debater, pra gente discutir, então eu tô de olho, mas o que eu posso falar é que o clima não tá nada bom, o clima de desunião total, quero ver se o próximo presidente do São Paulo consiga unir todo mundo. Muita gente me perguntou, ficou surpresa que no São Paulo tem São Paulo e palmeirense e corintiano, tem, pra caramba, os sócios do São Paulo tem muito palmeirense e muito corintiano, e esses caras é que escolhem os conselheiros que escolhem o presidente, então a sua indignação também é a minha, eu também fiquei muito indignado quando eu soube disso, mas é natural, também como tem São Paulino no Palmeiras, no Corinthians, isso é natural, no São Paulo tem muito palmeirense e muito corintiano, inclusive eu já falei aqui pra vocês, quando um ônibus, um segurança me contou, quando o Corinthians vai jogar lá, tem conselheiro que vai com o filho pedir autógrafo pra jogadores do Corinthians quando descem do ônibus, esse cara me garantiu que já viu. Então ó, volta aí, a gente vai conversando, você vai acompanhando, o que tiver de notícia importante, eu vou passando pra vocês, porque eu não vou ficar aqui postando vídeo só pra ver a visualização e like, se eles me conhecem. Vamos ao tradicional momento maguino, um abraço pro Marcelo Francisco de Bragança Paulista em São Paulo, Denilson Rodrigues e Aparecida de Goiânia em Goiás, Adi Yarden de Caçapava interior de São Paulo e o Nonato Lima de Balsas no Maranhão, e eu queria mandar uma, como é que eu vou mandar um salve, é uma homenagem, pra um amigo meu que eu perdi essa semana, um amigo de infância, o Marcelo Maciel palmeirense, ele tava do meu lado quando o São Paulo foi campeão brasileiro em 86, ele foi o palmeirense que eu zoei, quando o São Paulo foi campeão, eu já contei essa história aqui, infelizmente eu perdi meu amigo aos 50 anos, no último domingo, não foi, eu tava com vários problemas de saúde, então, onde o Marcelinho estiver, em homenagem pra ele, uma semana muito difícil pra nós, os amigos, a gente não se vê faz muito tempo e se reencontrou agora pra falar dessa notícia, então você, meu amigo do canal, se você lhe permite, em homenagem a onde quer que ele esteja, o Marcelinho, tá bom? Fiquem com Deus, aqui na Vice São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, antes de eu falar no Quero Ter Razão, Quero Ser Campeão, confira os moletons do tiozinho, tá esfriando, no site daqui é estilo do meu amigo Kleber, 100 reais você fatura uma camiseta, tá bom? Fiquem com Deus, eu não vou prometer pra você quando que eu volto, mas fique de olho aí que o tiozinho, em qualquer momento, invade sua timeline. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau.